Esse espírito empreendedor, acho muito importante contar aqui, essa origem, principalmente do meu pai, muito humilde do interior. A minha já foi um pouco melhor e aí foi melhorando muito no ensino médio. Pô, escola particular, muita oportunidade. Pai, quero fazer faculdade de negócio. Qual que é a melhor faculdade? Administração, para mim, não é porque eu não tinha opção, porque o pessoal zoa, né, quem é administrador. Que é o colégio 2, né? Às vezes o pessoal fala que a administração é a sequência do colégio, né? Era fazer faculdade de negócio. Pô, aí prestei INSP, prestei IGV, passei na IGV. Pô, entrei na IGV. Pô, era a melhor faculdade. Hoje ainda continua super conceituada, apesar do INSP, né, IBEMEC, antigo, ser muito bom também em outras. E ali, Juliano, começou uma história de olhar para a IGV, para os meus colegas e falei, cara, essa realidade é bem diferente da realidade lá do interior, quando eu passo as férias com o meu avô e com a minha avó, no sítio. Ah, a IGV ali é uma bolha, né? É. Da rua de... Era Paralepípedo ali na Nova Petrópolis, na Riscala Bíblia, onde eu morava em São Bernardo. E eu falei, cara, isso aqui é diferente. E começou um puta questionamento aqui. Hoje, ligando os pontos, eu falo, cara, aonde eu vim parar depois na política, no fundo de impacto, o Brasil é um país aonde pouquíssimas pessoas têm muita oportunidade. Muitas pessoas têm pouco ou quase nada. E ali começou aquele questionamento. Então, quem tem oportunidade tem o dever de fazer algo, cara. E ali, pô, trabalho voluntário aqui, acolá, passou a IGV, trabalhei no Citibank quatro anos, uma baita escola, aprendi um monte. Trabalhei com o Health Management lá, passei por todas as áreas. Desde o carregador de caixa, eu tinha uma função lá que era o cara que preparava a pasta para uma pessoa que fazia um cold call. Eu ficava o dia inteiro lendo jornal, quem vendeu a empresa, quem não vendeu. Entrava lá no Serasa, montava uma pastinha e falava, são esses bichos aqui, pode ligar. Hoje em dia tem um nome pra esse que se chama BDR. Isso, o rapaz que entrou aqui era o SDR. Ele era o SDR, exatamente. Qual que é a diferença dos dois? A diferença do SDR e do BDR é a seguinte, tem lugar que chama até o contrário, tá, vai? Mas assim, o nosso aqui, ele não faz a prospecção fria. Ele pega o lead do marketing e conecta com ele, marca a reunião com a pessoa que é mais preparada. Vem esquentando o funil. Vem esquentando o funil, ele qualifica e marca a reunião. O que você fazia, existe na literatura bastante também. Você é muito doido, né? É um cold call assim. É mais difícil. A conversão é menor. Só que é pra tickets maiores. Você faz uma pesquisa sobre a vida da pessoa e entrega pro cara que faz o cold call. Esse cara que faz o cold call em cima de um apoio de informação, esse é o vendedor raiz maluco, entendeu? Esse aí, quando eu acho um desse na rua pra trabalhar aqui, eu contrato na hora. Então, um abraço pro saudoso Ronaldo de Antônio. Meu primeiro chefe na vida. Foi estagiário dele. Depois eu lembro que ele foi pro outro bancão brasileiro e depois deve ter encerrado. Mas o Ronaldão me ensinou tudo ali. Aí, quatro anos de CIT. Pedido, efetivei em 2008, na crise. Foi bom. O Jean Carsten me ajudou lá. Tá numa gestora também. E aí, em 2010, eu vou pedir demissão. Cara, ali foi legal. Porque depois eu fui reestruturar a empresa, fazer outras coisas. E aprendi o que é negociar uma demissão e tal. Mas lá, os caras falaram, mas você vai pedir? Não quer nem negociar. Não, eu quero pedir demissão. Cara, porque eu aprendi em casa. Vai ser uma honra, sabe? Pô, mas então você tem que escrever uma carta de próprio punho. Pra mim, era um evento. Pedir demissão. Eu enquadrei. Eu escrevei a carta assim, ó. Abri mão de tudo que tinha pra receber. Mas eu só quero se eu for lá entregar na mão do Robin Little. Era o chefe do Wealth Management. Pô, tá bom. Bora lá. O cara agradeceu, né? Não que eu tinha muito pra receber. Primeiro efetivado ali. Cara, foi emblemático pra mim. Aí meu pai lembrou a primeira vez que ele pediu demissão da Refinações de Milho Brasil. Depois virou Unilever. Pra montar o negócio dele. Entregou a carta pro pai dele, cara. Então, por isso que eu falo que hoje misturou com a emoção que eu senti no Kerich ali. Pra lembrar desses episódios. E aí, pedi demissão. Falei, pai, agora eu vou te ajudar. Eu acho que eu tenho condições de te ajudar. Já aprendi fora. Isso. E agora eu tô vindo. E ele sempre deixou livre isso na nossa família. Assim, ó. Filho, vai seguir os seus sonhos. Se você achar uma hora que você pode e você for qualificado, não só por mim, mas pela turma da empresa, beleza.